Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e sim, eu troquei os pickups da 335 então hoje eu mostro a vocês os sons do Kalamazoo 57 da Fullerton Pickups e também uma comparação com os Burst Buckers que eram os originais dessa guitarra Se liga! É senhoras e senhores, o Gas me pegou mais uma vez Gas Gear Acquisition Syndrome pra você que não está habituado com essa sigla isso é uma síndrome de aquisição de equipamento que não só os músicos, mas muita gente sofre o consumismo ataca e a gente não se controla enfim, e eu fui lá e comprei um par de Kalamazoo 57 pra instalar na minha ES-335 modelo de 50 anos do aniversário da 335 de 63 que é a que marca esse cutway mais aberto e também as marcações quadradinhas enfim, eu toquei muitas Laspol da Dunamis nos últimos dois anos todas elas com o Kalamazoo 57 e eu ouvi resultados sonoros impressionantes daquelas guitarras tanto é que eu encomendei uma também que vai vir ainda esse ano e enfim, eu gostei demais do som do captador e aí tem uns meses eu estava com o senhor Fernando Megali que também trabalha na Dunamis e ele tem uma 335 Dot da Epifone, é uma guitarra simples mas ele trocou a elétrica dela e também instalou um par de Kalamazoo na guitarra dele e a guitarra ficou sensacional, ficou um absurdo eu lembro que eu toquei a guitarra e fiquei tipo minha guitarra não tem esse som minha guitarra não tem esse som o que eu vou fazer da vida? minha guitarra não tem esse som e aí na hora eu mandei mensagem para o Edu e falei Edu, eu preciso de um par de Kalamazoo ele falou, mas a sua guitarra já está boa como sempre, ele nunca me dá ouvidos mais uma vez ele falou não, a sua guitarra já está boa, você não precisa mexer eu falei Edu, eu preciso não tem conversa, eu preciso de um par de Kalamazoo 57 enfim, ele topou, fez a minha encomenda e cá estão eles na minha 335 agora munido então de um par de Fullerton Kalamazoo 57 esses captadores tem imãs de uma receita maluca que o Edu inventou que ele chama de Alnico Vintage e segundo ele, que tem bastante experiência aí na manutenção de picapes originais de época foi a receita que ele conseguiu em que as medições batem mais parecidas com os picapes originais que ele já arrumou e já mexeu por aí inclusive um dos picapes dessa época 57, 58 que eu sei que ele fuçou porque ele já me contou era o da Les Paul 58 do Marcos Rampazzo que foi um grande colecionador de guitarras aqui em São Paulo e que era, se não me engano o fundador da banda Beatles Forever ele teve uma coleção muito grande e dentre essas guitarras ele tinha uma Les Paul 58 que o Edu pôde fazer algumas medições e verificar como eram construídos os captadores originais enfim, então além desse Alnico Vintage que o Edu inventou esses picapes tem um envelhecimento magnético para que eles se comportem de fato como picapes de uma guitarra de 50, 60 anos o da ponte tem a resistência de 8.5K enquanto o do braço tem a resistência de 7.3K originalmente essa guitarra que foi fabricada no Custom Shop da Gibson no ano de 2013 vim equipada com o Burst Bucker 2 na ponte eu medi o captador que estava aqui e ele deu 8.4K de resistência e um Burst Bucker 1 no braço que eu medi também e deu 8K de resistência os dois picapes segundo o site da Gibson usam o imã de Alnico 2 enfim, eu vou fazer uma série de comparativos aqui e para abrir esse vídeo a gente vai ouvir essa guitarra com as duas configurações de picape eu tentei copiar inclusive a altura para que isso não influenciasse no timbre e só de fato a mudança de um picape para o outro mas como dizia eu a gente começa então esse comparativo ouvindo essa guitarra com as duas configurações de picape no meu Fender Baseman 70 que está com o volume tanto do canal quanto o Master no 4 porque eu quero um som limpo de verdade então o que a gente vai ouvir é a guitarra direto no Baseman limpo saindo pelos G12T75 da minha caixa Marshall 1960 que está sendo captado por um Shure SM57 e vai direto para a minha Claret 4 Pre e que você está ouvindo aí na sua casa então confiram os samples limpos dessa guitarra com os dois picapes mamãe mamãe mas mamãe mamãe Amém. 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 Além dos sons limpos, que são muito característicos desse instrumento no blues e no jazz, outro timbre que eu acho que é muito clássico da 335, que é um modelo que foi introduzido no mercado no ano de 1958, e você que não sabe, ES significa Electric Spanish, porque tem a ver com a ideia da guitarra espanhola, que é a guitarra acústica, de fato, o violão, só que o violão de corda de aço. Então quando você eletrifica o violão espanhol, a Spanish Guitar, que é essa guitarra de cordas de aço, você tem a Electric Spanish, e esse foi o nome que a Gibson usou para essa linha. Primeiramente oca, completamente oca, que é o caso da ES175 e de outros tantos modelos, e das semi acústicas, ou da semi hollow body, que é o caso da 335, que tem o centro sólido. Isso ajuda a guitarra a se comportar melhor em volumes mais altos, evita o famoso feedback, a microfonia que é causada principalmente pela vibração do tampo e do fundo da guitarra. Ela entra em ressonância com o som que está acontecendo e começa a vibrar de forma descontrolada. É muito doido essa sensação. Eu tive uma AF75 da Ibanez, e quando ela entra nessa ressonância, a guitarra fica descontrolada. Você tem que sair zerando tudo, abraçar a guitarra e segurá-la para que ela se acalme. E a semi hollow body, como a 335, que tem esse centro sólido, é um pouco mais confortável de trabalhar em volumes mais altos. Ela não é tão sensível assim, graças a esse centro sólido que segura tanto o tampo quanto o fundo, de entrarem nessa ressonância com o som que está acontecendo no ambiente. Enfim, dizia eu que um som muito característico desse tipo de instrumento, além dos limpos, que a gente pôde ouvir no exemplo anterior, é o break up. Então, você pode se lembrar das gravações do Chuck Berry usando uma guitarra como essa. E ali a gente tem o som de uma ES ligada a um fender, provavelmente de baixa potência com volume no talo. Então, a gente tem compressão, tem drive, mas não é uma distorção pesada, é o que hoje a gente chama de edge of break up do amplificador. E então, inspirado por essa verve dos anos 50 ali, na virada para os 60, pelo som do Chuck Berry, eu vou agora fazer alguns exemplos usando a minha 335 com os dois pickups no basement com o volume do canal no 7, para não empurrar tanto sinal para o power, para a gente ter, de fato, uma saturação leve. E, por fim, o master, esse sim, no 10. Então, a gente vai ouvir bastante compressão, um drive leve e toda a articulação, toda a dinâmica que esses dois captadores podem produzir nesse tipo de situação. Principalmente no braço, vai ser o momento em que eu vou explorar mais essa coisa dos altos e baixos, do ataque das notas ou da palhetada mais leve nesses próximos exemplos. Então, dá uma ouvida. . 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 Música 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 E aí galera, o que vocês acharam dos exemplos até agora, passando pelo meu Fender Bassman? É interessante porque a adição do Kalamazoo 57 nessa guitarra, na minha opinião e no que eu estou ouvindo aqui no ambiente, deu uma controlada numa frequência média alta que a guitarra tinha. Então dependendo do jeito que eu bato a palheta com os Burst Bucker vem um médio agudo meio estridente, meio dolorido no ouvido assim. Era um som que às vezes me incomodava e que eu monitorava o meu jeito de palhetar para evitá-lo. O Kalamazoo meio que deu uma filtrada nessa frequência e também achei que deu uma filtrada nos médios graves. Então era uma região que às vezes sobrava um pouco, podia acabar às vezes trazendo aquela sensação de embolado com som distorcido, com som saturado. É interessante pelo peso, mas ao mesmo tempo tem que ser com muita parcimônia, porque senão você acaba tendo um timbre difícil de controlar e aí você vai puxar nas agudas para trazer mais brilho e aí arde, porque quando você adiciona agudo normalmente o som fica meio crispy. Enfim, então era uma frequência meio difícil de trabalhar e que eu achei que o captador filtrou. Então o 57 trouxe mais equilíbrio para a guitarra. Eu achei que ela ficou um pouco mais mansa, o som dela não é tão soco na cara quanto com os Burst Bucker, mas eu acho que também tem a ver um pouco com a pegada de uma 3-3-5. Essa não é para ser uma guitarra que entra com o pé no peito, ela é para ser uma guitarra que tem mais dinâmica, que é mais harmoniosa, que tem uma qualidade sonora talvez mais suave aos ouvidos. Eu gostei bastante da troca, eu imaginei que a guitarra fosse ficar um pouco mais aberta do que de fato ela ficou, mas mesmo assim eu gostei muito do resultado. Eu esperava um pouco mais de brilho, um pouco mais de agudos ali, mas eu achei que no geral ela está muito equilibrada. Então eu tenho brilho na medida, eu tenho corpo na medida, eu tenho bastante dinâmica, então agora você consegue ouvir bem quando eu ataco uma nota com mais pressão ou quando eu toco mais suave. Ela ganhou essa swap aí de volume, de coisas muito pesadas e muito leves, acho que mais abrangente do que com os Burst Bucker. Enfim, gostei muito da troca e agora penso eu se não vale a pena investir também num set de potes da Vintage Spired Pickups. São potenciômetros matched com resistência de 550K mais ou menos e eles trouxeram para a minha Traditional um timbre mais aberto, mais vivo e com mais dinâmica ainda. Ela que está com os Tennessee 59, está com uma articulação muito legal e fico agora com essa indagação, fechando o vídeo. Será que vale a pena mexer nos potenciômetros da 335? Cenas do próximo capítulo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas comparações todas e me despeço de vocês fazendo um último exemplo, ligando ela no meu Marshall JCM800, esse que está com o seu Master no 7 e o ganho de entrada, o pré-amplificador no 10. Então é de drive de verdade que eu estou falando, a gente vai ver o que acontece com esses pickups, com essa intensidade de distorção. para segurar o volume de saída, porque o 7 é alto para caramba, eu estou usando o Weber MES 200, eu também usei ele no exemplo do Baseman com o volume Master no 10. É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aproveitem agora o último exemplo, me mandem aí nos comentários as suas impressões. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, clique no sininho, se inscreva no canal, manda aí para os seus amigos e a gente se vê na próxima terça-feira com os mais diversos temas do universo guitarrístico. É isso aí, valeu e até a próxima! É isso aí, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!